Passamos, estamos de volta para Recife, para o estado de Pernambuco. Estamos indo para a Ilha Itamaracá, pegamos agora essa avenida, saímos da BR-101, pegamos essa avenida, puxamos a avenida. Boa estrada, vamos pegar a boba e vamos ver aonde chega aqui. Muito bonito o projeto, está bem estreita, tem muita atenção, lombada, lombada. A gente está visando o valor da lombada, não esquece, tem sinalização das lombadas. Eita região, vamos ter sinalização das lombadas. Então tem que prestar muita atenção, porque olha, lombada, tem outra aqui na frente, olha o valor. Você sabe que um carro passou e levantou a frente. Vamos à Ilha. Vamos à Ilha, olha, Itamaracá. Nós paramos para apresentar a nossa documentação. Rapunista disparou ali na passagem da ponte. Agora retomando aqui, olha o caminho, é muito bonito. Nós estamos com uma pessoa já nos aguardando aqui, de referência. Onde é que nós estamos com um poesia? Vamos para a quesia, que estamos com uma semana. Vamos para a quesia. A Cidade do Sul, que eu já vou ativar aqui. Onde é que nós estamos com uma coisa para alguém. Vamos ver o aqui. Onde é que nós estamos com uma coisa. É isso e vamos fazer. A Cidade do Sul. A gente vai fazer um passeio aqui na ilha de Itamaracá, primeiro passeio. A Preguiça está estacionada aqui junto a outras Kombis. A gente veio lá do nosso apoio. E agora a gente vai atravessar o rio. Um barquinho. Então vamos conhecer a Praia do Sossego. Só que primeiro a gente vai atravessar. Acho que de canoa. Aqui é rio? É braço e maré. Braço e maré. O mar entra aqui. Fica dependendo da maré. O mar está cheio, está cheio. É raso aqui. O que é fio? Exatamente a profundidade. Mas ali já é areia. É ali já é. Tem uns bancos de areia aí. Você vai meio fugir. Se formou esse banco aí também. Que esse banco não tem nada. É, a areia vai chegar. Se formou esse banco de areia aí. É, muito bonito. Aqui é um mangue. Essa vai ser a embarcação que a gente vai usar para atravessar aqui. As águas para chegar na Praia do Sossego. Iniciando a travessia. São braços. Chegamos. Vamos desembarcar. Quanto que é a passagem? Dois. Dois. A galera está tentando localizar o dinheiro. Pronto, tudo certo. Agora vamos... A caminho do sossego. A partir daqui do ponto que a gente desce, já tem praia boa. Já dá banho aqui. Já dá banho aqui. Já é legal. A água limpa. Essa é a ilha de Itamaracá. Uma das suas atrações. É rasinho e rasinho aqui. Estamos no ponto mais fundo lá. Nós vamos atravessar depois. A gente não volta a praia ali no mar. Essa linda raspa a bunda no chão. Despede aqui do... Do Sossego. Tomei um banho gostoso aqui. A Leila ficou me olhando. Agora a gente vai voltar pro lado de onde nós saímos e vamos curtir a praia de mar aberta. Depois da trilha que passa logo ali. Bom, a gente pegou essa trilha. Encostado nesse muro aqui. Que começa perto do estacionamento. E vai beirando o rio aqui, as águas aí. Depois do mangue. E a gente vai por ela até chegar no mar aberto. E o rio fica do outro lado. O rio fica do outro lado. O rio aqui fica do ladinho aqui. O rio foge do rio. A Leila vai tomar um banho aqui. Refrescar. Aqui tem até umas... Decorações carnavalescas. Agora a pouco eu tava tomando banho. Ali do outro lado. Uma sombrinha gostosa aqui. Vamos deixar as coisas. E banhar um pouco. Bom, depois de um banho gostoso ali na Foz. Do rio. A gente fez um pedacinho de trilha aqui. Chegou aqui na praia de Jaguaribe. Mar aberto. Então a gente vai explorar um pouquinho aqui. Conhecer essa beleza. Tomar um banho. Comer alguma coisa, quem sabe. Depois continua o passeio pela Ilha de Itamaracá. Cantada pelo Reginaldo Rossi. Observando aqui a formação rochosa. Da praia de Jaguaribe. Uma cor um pouquinho diferente, né Leila? Um marrom. Um marrom diferente de tudo que a gente já viu. Porque acho que é uma combinação aqui dos mariscos com o tipo de rocha local. Aqui. Ao longe a gente avista. É uma procissão de barcos. Aqui chama Buscando. Em homenagem a Nossa Senhora do Pilar. Lá tem... Lá tem... Várias embarcações. Que passam por aqui. Mas é muito longe da Capitacanã. Que maravilha. Acabamos de almoçar aqui no bairro do Pontal. Comemos aqui uma carne de sol com feijão de corda e salada e arroz. Muito boa. A galera que frequenta aqui é grande. Bacana. E é uma praia interessante. Que é um espaço... Que eu fiquei sabendo que pertence à igreja. Lá na frente tem as casas padres que de vez em quando aparece aí. Segundo as informações que eu tive. E uma grande área que fica ociosa por muito tempo aí. As coqueiras. Uma maravilha na ilha de Itamaracá. Lembra quando a gente embarcou? Estava cheio aqui. Agora a maré baixou. Como é que fica aí? Eu tomei banho onde agora só tem areia. Bom, a água estava bem baixinha, né? Naquele momento lá. Não dava nem 30 centímetros. Não dava uns 40 centímetros de... De profundidade só. Agora dá pra atravessar. Andando ali. Galera, a gente tá registrando aqui a chegada da Santa... Nossa Senhora do Pilar, que é padroeira aqui da ilha de Itamaracá. Essa homenagem acontece todo ano por essa época. Onde a galera dá uma volta na ilha. Várias lanchas. Eles dão uma volta na ilha. Para por alguns pontos e agora no final do dia eles chegam aqui. E desce a porta e faz uma profissão pequena que é a igreja do Pilar. Que fica pertinho daqui. A Santa tá nessa embarcação verde e branco. Não sei se dá pra ver nas imagens. Com baterias azuis. Daqui a pouco a porta. Tem bastante gente. Eu acredito que... Deva ter umas... Cerca de 100 embarcações. Entre lanchas grandes e... Embarcações menores. Como é que chama essa embarcação? Jangadas e baiteiras são as embarcações menores. E tem umas lanchas aqui. De valor também. Elevado. Tem todo tipo de embarcação. Uma profissão veio nessa direção. Fez essa curva. Tá seguindo. Não sei exatamente qual é o trajeto. Mas a igreja do Pilar. Tá ali na frente. Então... Acho que vão rodar um quarteirão. Pra chegar lá. Então vamos esperar por lá pra conferir. Essa chegada. É a imagem da Santa. Tá chegando. É a imagem da Santa. Tá chegando. Tchau. 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 Mas, viva a nossa senhora do Pilar. Viva a nossa padroeira. Vamos tomar banho aqui mesmo, né Vivalta? Pode ser!